SIPLOCK Na sede da levada Não empasse, bola essa baga Vai com a caneta e uma base pra esse rap virar e trincar Fê e bala, bota o bong na mala Não esquece, já ganha a cachaça Chama a banca mais pesada que essa noite vai pirar Mas por nós sim, foda-se o que vai ser Se eu quero o dinheiro pra mim é pra ver a família crescer Seu fim é pouco meu, meu, vai prevalecer Trinca forte, mas lendo ruim, respeito é bom e tem que ter Sigo sozinho, ganhando o dobro, vivendo o triplo Multiplica por quatro as vezes que eu chapo o coco, nem ligo Eu nunca liguei pro que me disseram Se eu fui o segundo, admito, eu erro peito de ferro Nessa guerra pra ganhar Família, correria, rap, game pra trincar Ratatata, ratatata, nós tá por cima e tá afim Eu quero ver quem vai tirar Tem o freak, fella, nice, beat, perex Rim, estilo, gringa, mix de trap com jazz Papo, rolê, louco, várias, manchuto, dance Família, correria, nice, rap, berex Meio, freak, fella, nice, beat, perex Rim, estilo, gringa, mix de trap com jazz Papo, rolê, louco, várias, manchuto, dance Família, correria, nice, rap, berex Família, correria, máfia, monstro, é tudo nosso então Domina a fronteira e conquista o Brasil Hoje, capa, quase brinde, camareta, ninguém viu Tô na fuga da levada, meu sangue, enquanto o tempo se vai ouro Minha badia é fabrisa do momento Lamento, eu vou na puta, mas safado, dessa porra te convém É nóis, freak, fella, que é só hit, monstrão Vem de trap, tipo um rap, mas de chava no sol Minha meta, virou mundo só no fundo, trabalho Cada dia, correria, dando sangue, tudo que eu faço Tô falando pela rua, pela rua, até que o grado E ninguém já vem jogando, meu costume de tabacaralho Eu quero mais, sempre assim, eu quero mais, mais Eu quero mais, sempre assim, eu quero mais Gole de ganancias que agora eu te falo Não vira sem vitrine, quando o gosto tá escasso Outra dose do veneno, eu já tô contaminado Manicófilo e Sergê, a paraia na vida de papo No compasso, passo a passo, com tudo que foi feito Quero acolador, só querendo meu respeito Basta um beijão, tô na casa do dinheiro Vou antes quem fala, só quem é batir no peito Encontro a imagem, vai de trap, rap, nós treino Filma só o progresso pra firma, firma Aqui nós é zica, ha Eu fui de vela, nice, me de pérez Rima, estilo gringa, mix de trap com jazz Papo, rolê, louco, várias noites, eu tô dez Família, correria, nice, rap e pérez Meio freaky fella, nice, me de pérez Rima, estilo gringa, mix de trap com jazz Papo, rolê, louco, várias noites, eu tô dez Família, correria, nice, rap e pérez Vitor, salte no mic, essa é minha família Esse é meu universo Cara, passo, traço, mente, futuro A daqui lá de cima, observa os terracos Toma de assalto, o mundo é seu Punhos errados, erguidos pro alto Somos tão jovens, donos do futuro Somos tão jovens e quebramos tudo Menino astuto, esse é o intuito Não se vender, mas vender tudo Eu quero de ouro, eu quero de prata Eu quero tudo, não tenho nada Sei que eu mereço, tenho seu preço Fazer dias que eu não durmo direito Ah, esse mundo vai acabar quando eu chegar Os próximos cair, as putas eu vou gozar Mas não vai ser no meu pau, sai pra lá Eu tô sem tempo pra perder com vagabunda Se hip-hop tá em casa ou não tá Vitor, salte, tá em casa ou não tá Cartas na mesa, o sonho na mão Pente guerreira, a mente do vilão Não uso pokane, não quero propene A família em correria, me assinei lá no pente A terra gira enquanto gira, minha mata Informado, segue o pão de uma lula Não vivo na ditadura Eu quero que se foda, essa porra sem suda A terra gira enquanto gira, minha mata Informado, segue o pão de uma lula Pudence que bom abaixo, se hip-hop tá bem ra E minha família em correria, nós não fogem da lula Ah More weed every day